Para importar conteúdos relativos, por exemplo, à mesma instância módulo ou entre os Cs do mesmo anulativo, devemos aceder então ao C de destino, para onde pretendemos importar os conteúdos, e no menu Administração da OC, devemos clicar na opção Importar. De seguida, devemos procurar a unidade curricular, que pode estar nesta listagem, ou então, podemos colocar o código da unidade curricular, que é o que eu vou fazer, já aqui está, e clicar em Continuar. No Importar Configurações, devemos definir com atenção o que é que pretendemos, quais são as grandes atividades, recursos, blocos que pretendemos importar, eu vou deixar estar por defeito. E depois aqui temos os Itens, portanto, com maior rigor, onde vocês devem definir, por exemplo, eu vou colocar aqui Nenhum, e vou definir apenas este teste. Portanto, se vocês quiserem, podem colocar tudo. Depois clicam em Seguinte. Mais uma vez, faz tipo o resumo daquilo que se pretende importar, se vocês estiverem de acordo, devem então clicar em Realizar a Importação, caso contrário, podem retroceder com o anterior. Aguardamos alguns segundos, a importação foi concluída, clique para prosseguir para a unidade curricular. E já aqui tenho então a informação que eu importei. Tenham apenas atenção que, se eu ser de destino, já tiver os conteúdos ou tópicos, os conteúdos importados serão colocados no tópico correspondente ao de origem. Então, vamos lá, vamos lá.